Faltam menos de três dias para o início da Festa da Uva de 2022 em Caxias do Sul. A edição deste ano do evento espera receber mais de 800 mil visitantes entre os pavilhões e os desfiles de carros alegóricos no centro da cidade. A Festa da Uva, depois de três anos sem acontecer, terá diversas novidades. Entre elas estão os corredores mais largos, o desfile de carros alegóricos na Rua Sinimbu, o uso de máscaras durante toda a visitação aos pavilhões e a exigência do passaporte sanitário. O presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva de Caxias do Sul destaca algumas das novidades e revela a expectativa com a realização do evento máximo de Caxias do Sul. Os preparativos estão a milhão, o nervosismo está a milhão devido ao cenário pandêmico que a gente ainda está, como tu bem colocou. E acho importante até salientar, porque tu falou, a festa de Caxias do Sul, bem-vindo a Caxias do Sul, mas eu sempre digo que é a região toda, não é só Caxias que vai ganhar, é toda a região, é Farropilha, é Bento, é Gramado, é o interior todo. Então, a Festa da Uva movimenta uma economia gigante aqui na Serra e todos vão ganhar com isso. Nós teremos algumas novidades, por exemplo, no layout dos próprios pavilhões. Mas o senhor poderia nos antecipar o que vai estar diferente nesta Festa da Uva se comparado com as outras edições? É, devido ao cenário pandêmico, a gente começou a preparar a festa a metade do ano passado, então nós teremos os corredores mais largos, os displays de álcool gel estarão em todos os locais, também para as pessoas se servirem. monitores não só no parque, como na área de shows e nos desfiles de carros alegóricos são no centro da cidade, também vão estar sempre pedindo para o pessoal cobrir, usando a máscara, cobrindo boca e nariz e iremos exigir também o passaporte vacinal na Festa da Uva para adentrar o parque. Ah, será exigido o passaporte? Sim, será exigido. E todo o tempo de presença do visitante nos pavilhões, uso de máscara? Uso de máscara, a única exceção é, claro, quando estiver degustando uma uva que vai estar bem gelada e docinha e durante a parte da gastronomia, então tem as mesas separadas também, mas nesse momento a pessoa pode tirar a máscara. O restante do tempo, máscara full time. Sim, e o passaporte vacinal então para acessar os pavilhões da Festa da Uva? Isso vai ser uma obrigação, uma exigência, até foi estar no decreto estadual, então nós vamos cumprir isso, até porque a saúde é para o bem de todos, todos os visitantes, trabalhadores e fornecedores, então iremos exigir também. Claro, com certeza. Quantos expositores estarão presentes nos pavilhões da Festa da Uva, presidente? Nós temos em torno de 200 expositores, entre multissetorial, que é aquela parte de vendas gerais, e mais a parte de gastronomia, bem como os grandes patrocinadores. Claro. A questão da alimentação vai ficar no pavilhão número 2, é isso? Pavilhão número 2, a gente chama de praça de alimentação, nós temos um palco grande ali com atrações regionais e locais, em forma de 360 graus, ao redor então toda a operação de gastronomia. Claro que no pavilhão 1, onde teremos o setor multissetorial, ainda existem alguns quiosques, sorvete, pipoca, esses menorzinhos, mas a grande parte mesmo, aquela comida, a gastronomia maior vai estar no pavilhão 2. E também o cuidado com a gastronomia para que ela tenha uma certa identidade cultural, presidente? Muita, principalmente nas vilas dos distritos, que é um dos pontos, se não o mais visitado. As réplicas? Isso, não as réplicas, nós temos a vila dos distritos, que é a entrada do pavilhão 2, ali existe então cada distrito ali de Caxias do Sul, eles montam uma espécie de uma mini cidade, e aí vai ter polenta brustolada, salame com queijo, vai ter a chimia, aquela coisa bem tradicional, bem raiz. A massa, a massa, a polenta com ragu, então assim, é bem tradicional, é um dos pontos mais visitados na festa da uva. Na festa da uva, com certeza. E eu até comentava das réplicas também, as réplicas terão uma importância muito grande, porque a história de Caxias do Sul passou por aí, não só de Caxias, mas da região. Como o nome diz, é a réplica, ela remonta então o início da cidade de Caxias do Sul, ali existem operações de gastronomia também que estarão funcionando na festa da uva, com cuca, com café colonial, com a gastronomia farta que a gente tem aqui na região, e também teremos, aproveitando, Leandro, pela primeira vez a festa da uva estará, a abertura da festa da uva estará sendo feita ali junto às réplicas. Ah, nas réplicas? Nas réplicas, dia 18 de fevereiro às 11 da manhã, com a presença de diversas autoridades nacionais e locais, teremos a abertura da festa da uva ali. Olha só, porque geralmente sempre aconteceu no pavilhão 1, no pavilhão 2, geralmente era nos últimos anos no centro de eventos, né, presidente? Então vai para esta paisagem cultural, como a gente diz, né? A paisagem cultural, aproveitando aquela vista maravilhosa que a gente tem das réplicas, todo o conjunto da capela e as casas ali, o salão paroquial, então faremos a abertura da festa da uva pela primeira vez ali, dando uma ênfase e uma importância àquele local que é tradicional e histórico em Caxias do Sul. Inclusive, até para que as pessoas possam ter conhecimento, é um local onde foram gravados alguns vídeos também, alguns takes, vou usar o termo técnico, para a composição do VT de divulgação da festa da uva. Exatamente, foi ali, é um dos pontos também mais visitados, não só durante a festa da uva, mas durante o ano inteiro, que é um ponto de referência, um ponto turístico de Caxias do Sul. Em termos de diversões e atrativos nesta área, o que o cidadão, o visitante vai encontrar em Caxias do Sul nos pavilhões da festa? Nos pavilhões da festa nós teremos então a volta do parque de diversões, atrai muita criança. Ali próximo do Cristo, terceiro milênio? Próximo do Cristo, um parque gigante com todos os tipos de atrações. Isso é legal porque tu traz o adolescente, traz a criança e junto tu traz o pai, a mãe, o vô. Vai toda a família a reboque? Toda a família vai junto, nós teremos um trenzinho também que estará instalado no centro de eventos junto à Praça das Cidades, Farroupilha estará presente também nesse local. É uma integração regional que a nossa vice-prefeita está fazendo como diretora de integração regional. Então teremos ali um congraçamento de todas as cidades da Sela Gaúcha, da colonização italiana e haverá um trenzinho também para adultos e crianças andarem. Nós teremos uma ala de inovação também no centro de eventos, muito importante, com diversos simuladores de games, de Fórmula 1, de Stock Car. E nós teremos, além do parque de diversões que eu já citei, toda a área de shows. Dos mais vários tipos são três palcos com shows regionais e locais e mais o palco da arena de shows, shows nacionais. Então assim, tem... O palco da arena de shows nacionais é o local onde acontecem as provas campeiras, é isso? Exatamente. As apresentações campeiras. Isso, as apresentações campeiras. Agora da festa da uva ele é, teoricamente, desmanchado para absorver a arena de shows nacionais. A festa da uva será aberta oficialmente na próxima sexta-feira, em Caxias do Sul, às 11 horas da manhã, com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.